Um fato histórico marcou a conservação da vida selvagem na Índia. Quatro filhotes de guepardo nasceram no país após mais de 70 anos de extinção da espécie. Os bebês guepardos são descendentes de um dos oito animais trazidos da Namíbia no ano passado em uma iniciativa do governo indiano para reintroduzir o ferino mais rápido do mundo em seu território. O ministro do Meio Ambiente, Bupender Yadav, compartilhou a notícia em suas redes sociais, comemorando o sucesso do projeto. O guepardo asiático foi declarado extinto na Índia em 1952, devido à caça predatória e à perda de habitat. Agora os cientistas esperam que os novos membros da família possam contribuir para a recuperação da população e da biodiversidade do país.